A mulher que tá solteira e tá feliz, vem com a gente, hein? Vamo beber, vamo lançar! Bó, 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 bó de a cerveja do meu corpo Bó, 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 bó de a cerveja que eu quero tomar Bó, 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 bó de a cachaça que eu tô dentro Bó, 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 derrupa! Bó, 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 bó de a cerveja do meu corpo Bó, 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 bó de a cerveja do meu corpo Bó, 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 bó de a cerveja do meu corpo Bó, 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 bó de a cerveja do meu corpo Todo final de semana, bota a cerveja pra gelar Convido a minha galera pro meu apê comemorar Só não pode faltar o uísque, nem também moça bonita Também não pode vacilar, se cochilar é flor na fita Só não pode vacilar, se vacilar eu derruba o negão Se liga, véi Bota, bota, bota a cerveja do meu pai Bota, bota, bota a cerveja que eu quero tomar Bota, 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 bota a cachaça gostoso, não é? Bota, bota, bota a cachaça que eu quero me embriagar Bota, bota, bota a cerveja do meu pai Bota, bota, bota a cerveja que eu quero tomar Bota, bota, bota a cachaça que eu tô dentro Bota, 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 bota a cachaça que eu quero me embriagar Quando eu tô num bairro eu quero farrear E na ganda eu boto pra quebrar Sou pegador, sou namorador Posso de ficar, mas não falo em casar Quando eu tô num bairro eu quero farrear E na ganda eu boto pra quebrar Sou pegador, sou namorador Pegador é tudo, negão! Todo final de semana, bota a cerveja pra gelar Convido a minha galera pro meu apê comemorar Só não pode faltar o uísque Nem também, moça bonita Também não pode vacilar Se cochilar, entrou na vida Só não pode vacilar Galera do Flamengo, joga a mão pra cima e vambora! Vambora! Bota, bota, bota a cerveja do meu copo Bota, bota, bota a cerveja que eu quero tomar Bota, bota, bota a cachaça que eu tô dentro Bom, 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 bota a cerveja no meu copo Bom, 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 bota a cerveja que eu quero tomar Bom, 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 bota a cachaça que eu tô dentro Bom, 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 bota a cachaça que eu quero me brigar Bom, 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 bom Tchau!